Aqui é o portal do rugby e HP, direto de Santiago, no Chile. Eu tenho que sair de férias do rugby, mas o rugby não sai de perto de mim. Estou aqui com uma feira de corrida na Estação Mapocho e acabei conhecendo o pessoal da seleção de Touch Rugby do Chile. Estou juntando recursos para jogar o Mundial que vai acontecer em 28 de abril esse mês. Então aproveitei para falar um pouco mais com eles sobre esse evento. Estou aqui com o Andrés, que é o Viren, que é o Madalena. E vou falar um pouco mais sobre esse evento. Então, chicas, muito obrigada por essa entrevista. Você pode falar um pouco mais como apuraram para esse Mundial? E se jogam no rugby de contato, no rugby de 7. E o que mais pensam desse evento? Bom, nós vamos para o Tach Rugby. Estamos no processo mundial que temos agora, o 28 de abril. Nós vamos em quase menos de duas semanas. E, bom, para chegar a esse grande passo desse deporte que não é tão conhecido, participamos primeiro no nacional em Estados Unidos, para estar hoje em dia representando nosso país como Chile, na Austrália de 2015 para o Mundial. E aqui se manda uma carta a la FIT, como podem ver na bolera, para que nos assistam participar como um país. Seremos o primeiro país sul-americano representado no México mundial, que se jogará no 28 de abril. E, mas é o primeiro equipe sul-americano, me disse, não? Sim, é o primeiro equipe sul-americano. E latino-americano. E latino-americano, claro. E, mas, 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 como se jogaram conjuntamente há muito tempo? Ou não? Como se tem preparado? Como equipe nacional? Sim. Como há dois ou três anos, se começou a formar de a pouco uma seleção nacional, e, já, de mira, somente ao Mundial, há como um ano e meio que nos estamos preparando, e, de hecho, a nomina somente se deu a 12 meses, os jogadores que vamos aí no final do Mundial. É algo que, já, sempre jogaram no Tucho Regi, não os interessava o Tucho Regi, ou algo assim? Há muitos jogadores homens. Os homens, em geral, todos teníamos na base o rugby e o ceno, mas as mulheres no, na coleção, não se jogaram. Então, os jogadores são 9 jogadores, e os homens tínhamos um pouco de reconhecimento. Muito bom. Então, a seleção se fez. Em Chile há uma liga de Tucho, onde há 19 equipos. E esses 19 equipos, foram selecionados os melhores jogadores para fazer a pré-seleção. E da pré-seleção, é uma seleção que agora, que não vamos a ir na Austrália. E os equipos de Tucho, são com homens e mulheres juntos? Sim, 3 e 3. Nós somos uma categoria mixta, mas também se jogaram na Austrália. E também se jogaram na Austrália. Então, o mundo vai competir em equipos, como o que o que é isso? 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 Esse é o melhor que eu tenho, é que logrem ir ao Mundial e fazer um grande papel. Muito obrigada, o que é isso? Para que vocês puentem sacar adelante este deporte, vai ser. Sim, claro. Muito obrigada. Olha, pessoal, isso aí, hangue no Chile, não é só hangue, tem Tucho aí também. Valeu.